Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, são 7 e 15 da manhã. Hoje é dia 31, último dia do mês de agosto, setembro já tá chegando aí. E pessoal, pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Já chega dando o like aqui, se vocês gostam de vlog e muito bate-papo, vai dando like, vai se inscrevendo no canal, vai ativando as notificações, pois assim vocês não vão perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, tá bom? Então, pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, gosto muito de fazer o vlog, gosto muito de conversar com vocês, gosto muito de responder os comentários na tela, então vocês vão se divertir demais comigo e gosto muito de conversar sobre assuntos do dia-a-dia, o que está acontecendo no dia-a-dia. Eu tenho o costume de sempre mostrar a minha pia de manhã, já são 7 e 15, eu já arrumei minha pia, que ela estava ao lado do Boragodó, mas eu já arrumei a pia pra mostrar pra vocês. Ela está limpinha, caprichadinha, só pra mim fazer o café da manhã e bora lá fazer o café da manhã. O maridão já acordou, tá lá na poltrona dele, esperando o cafezinho dele, esperando os cuidados que eu tenho com ele de manhã, então bora lá fazer café, bora lá seguir a vida. Beijo, 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 até daqui a pouco. Bom pessoal, pra quem está chegando agora, minha rotina é sempre essa. 10 horas, às 10 e pouco eu tomo café, depois eu faço o almoço e almoço, porque senão não aguenta, fica até o almoço sem comer nada. Bom pessoal, já são 10 para as 11, agora que o Roberto saiu, né, que tem todo o processo de ajudar ele se arrumar, ele saiu com a moto, aí tem todo um processo processo de ajudar ele sair, fechar o portão e às vezes ele esquece alguma coisa que ele deixou em casa, aí ele buzina, aí eu tenho que levar lá, então tipo, a minha vida, o meu dia começa depois que o Roberto sai, aí começa o meu dia. Mas enquanto isso eu consegui passar um pano na cozinha, consegui arrumar as duas camas, porque a Blanca levantou e consegui tomar o café, que vocês viram. Agora eu tô quietinha um pouquinho, daqui a pouquinho eu já vou fazer uma abobrinha refogada com bastante cebola, gente, que eu amo, amo, amo cebola. Então eu vou fazer uma abobrinha com cebola e talvez eu faça a berinjela com cebola também, que eu vi num canal, ai eu vi num canal moça fazendo berinjela com cebola, deve ser uma delícia, então eu vou fazer também aqui em casa. E gente, tava vendo um negócio de escola, né, que tava tendo aula online, só que a Blanca não se adaptou à aula online, ela ficou muito nervosa, muito agitada, chorando muito, porque ela não conseguia entender, ela não conseguia entender a matéria e ninguém conseguia. Meu marido, que era professor, não conseguiu entender a matéria. Então nós resolvemos que ela não ia fazer mais aula online. A única aula que ela conseguiu terminar foi a aula de inglês, que ela tinha uma bolsa, né, de inglês, que ela fazia em Bragança, e aí a bolsa de inglês ela conseguiu terminar. Mas a aula regular da escola ela não conseguiu, e muitos adolescentes também da sala dela estavam com muitas dificuldades pra fazer, então nós decidimos que por bem, pra saúde mental dela, ela não ia fazer. E aí estão pensando em fazer, voltar em outubro as aulas. Mas a Blanca não vai, porque pra mim não interessa, é tipo, pra mim não interessa esse negócio de ir na escola, porque vai ter, vai ser, como que é o nome? Vai ser duas vezes por semana ir na escola, e isso pra mim não existe. Então a Blanca não vai na escola, esse ano, esse ano eu posso assegurar que a Blanca não vai pra escola, porque não tem mais nada pra fazer lá. O ano que vem, se tudo estiver normalizado, se não tiver mais perigo de contágio, se todas as crianças, se todos os adolescentes 100% estiverem indo na escola, ela vai. Se continuar do jeito que tá, ela não vai, nem que ela perca dois anos, não tem problema. Eu prefiro que a minha filha perca a aula, do que estragar a saúde mental dela, e do que mandar ela pra um lugar que ela tá arriscada a pegar o coronavírus, entendeu? Então cada mãe faz do jeito que quiser, eu tô fazendo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho melhor pra minha filha, e graças a Deus o Roberto pensa como eu, porque eu tava vendo uma moça lá agora no YouTube, que ela tava falando que ela tem gêmeos, acho que de 4 ou 5 anos, se eu não me engano, aí ela tava falando que ela não sabe como é que ela vai fazer, porque, né, gente grande já é difícil usar máscara e passar álcool em gel na mão. Agora, imagina criança de 5 anos, não vai lembrar de pôr a máscara e passar álcool em gel na mão, né? Então ela tava na indecisão, não sei se eu vou levar, não sei se eu não vou levar, porque a tal da curva tá abaixando e tá diminuindo a curva, uma coisa assim. E daí eu já tive a ideia de vir aqui conversar com vocês e falar que não vai. E ontem também, o Roberto, gente, o Roberto vê política e futebol só. A vida dele é política e futebol. E aí ontem ele tava muito bravo com o goleiro, ele tava muito bravo com o juiz do futebol e começou a falar palavrão. E eu não suporto, gente. Eu não suporto gente que fala palavrão. Então, dependendo do tom da pessoa, eu não suporto que a pessoa fale palavrão. Que nem o meu pai. Meu pai, ele fala palavrão, mas ele fala palavrão como se fosse uma gíria. Entendeu? Então não é um palavrão que ele esteja bravo. Entendeu? Tipo assim, ô fulano, mas que coisa é essa? Ao invés de, tipo assim, ao invés dele falar assim, ô fulano, mas que coisa é essa, meu Deus? Ele fala, não. Ele fala, ô fulano, que coisa é essa, cá? Sabe? Aquela letra lá, cá. E daí ele fala como se fosse uma gíria. Então, né? O meu pai tem o quê? 77 anos. Então, ele fala como se fosse um palavrão, como se fosse uma gíria. Então, não me machuca tanto. Não me machuca ele falar assim. Agora, ô Roberto, ô Roberto, a minha irmã, quando falam palavrão, gente, eles falam palavrão porque eles estão realmente blasfemando. E aquilo me machuca de uma tal maneira que eu procuro ficar longe, sabe? Quando eu vejo que o Roberto tá falando palavrão, eu falo, senhor, cobre com o teu sangue, senhor, cuida do meu marido, porque eu não suporto mesmo. Eu fui criada numa família que falava palavrão, minha mãe falava palavrão como se fosse gíria também. Só que eu fui, até onde eu sei, eu sou a única pessoa que não fala. Eu não falo, a Blanca também não fala. Então, a gente tem esse costume de não falar. Então, é isso, pessoal. Um bate-papo rapidinho aqui com vocês. Como eu fiz o vlog de ontem, né? De domingo, falei pra vocês que o vlog ia ser pequenininho. Mas, no fim, a pessoa falou mais que a boca e vocês gostam, né? Então, é assim. E hoje eu não tenho muita coisa pra fazer, porque eu já arrumei as camas. Já, almoço já tem pronto. Vou ver se tem feijão pro Roberto, mas almoço já tem pronto. É, roupa, vamos ver qual a quantidade de roupa que tem pra lavar. Se tiver muito, eu lavo. Se não tiver muito, eu não lavo. E aí eu vou só batendo papo com vocês mesmo. E talvez hoje eu mostre pra vocês como que eu fiz o tripé na garrafa pet, tá? Que é só mostrar mesmo. Porque já tá feito, então é só mostrar mesmo. Não tem o que fazer, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até daqui a pouco. Uma coisa que eu sempre gosto de mostrar pra vocês, gente. Que sol lindo, divino, maravilhoso. Inspirador pra gente fazer serviço. A gente não precisa usar blusa de frio, nem nada. Tá quentinho. Eu já dei uma arrumadinha aqui na sala. Uma arrumadinha que vocês diriam, né? Que vocês iam falar assim... Se vocês virem a organização que eu fiz aqui, vocês iam falar assim... Nossa, mas isso é arrumação na minha casa? Isso é bagunça. Mas, gente, se eu colocar as coisas no lugar, ninguém acha mais nada. Então, o sol tá lindo. Eu sou grata a Deus por esse sol maravilhoso. Espetacular. Bom, pessoal, já são 11h15 e eu refoguei a cebola. E, gente, eu não sei como é que faz a abobrinha. A youtuber que eu vi, ela colocou a abobrinha no mixer, no triturador lá e triturou a abobrinha em pedacinhos. Só que como é a pessoa que estragou o copo do processador, então eu cortei tudo em cubinhos assim. Vou colocar na panela e vamos ver o que dá. Deve ficar gostoso. E, pessoal, vocês lembram? Quem me acompanha sabe. Vocês lembram aquele frango que eu fiz que sobrou um caldinho de carne? Então, ao invés de colocar sal aqui na abobrinha, eu vou colocar o caldo do frango aqui, tá? Mas se vocês não tiverem esse caldo de frango, pode colocar só o sal mesmo, temperar do jeito que vocês quiserem. Eu tô fazendo assim e espero que dê certo. Cinco minutos depois e parece que a minha abobrinha deu certo. A câmera desligou sozinha. E, ó, gente, tá derretendo aqui, ó, com o caldinho de carne. Acho que ficou maravilhoso, espetacular. O Roberto tava com uma vontade de comer abobrinha. E eu gosto assim, gente, de prato fácil, prático, que dê pro almoço e pra janta. Então, esse aqui vai dar pro almoço e talvez pra janta. Agora eu vou tampar ele e vou desligar e tá pronto. Isso aí. Bom, pessoal, como eu tomei café, né, 10 horas, então eu não tô comendo muito. Eu peguei bastante abobrinha. Aqui tá o prato do Roberto também, que ele come bem. Daqui a pouco ele chega e já tá quente o prato dele. Que eu vou colocar bastante abobrinha também, porque ele quis, tá? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, pessoal, agora já são 4h10. O Roberto saiu agora há pouco daqui. A sala tava totalmente escura, cozinha escura. A Blanca foi até pro quarto dela. E, tipo, a minha vida tá sendo assim. Levanta cedo. Depois dorme. Não, depois dorme não. Depois fica quieto, porque não pode acordar ninguém. Aí, depois das 9h ao meio-dia, fica bem agitado. Aí, quando o Roberto chega meio-dia, aí eu paro de gravar. Aí, ele deita ali um pouquinho. E hoje, ele dormiu da meio-dia, acho que uma hora, mais ou menos, até as 4h. Então, esse meio-tempo, eu fico vendo vídeos aqui do YouTube de outras pessoas. E eu tava vendo mais um vídeo, que eu sempre comento sobre os vídeos com vocês aqui, né? E eu tava vendo um vídeo de um canal, de um cara. Ele e a esposa dele fazem. Cada um tem o seu canal. Mas ele faz vídeos falando sobre paternidade. E ela faz vlogs do dia-a-dia dela, alguns conteúdos que ela tem lá. E fazia tempo que eu não seguia eles. E hoje, eu peguei pra... E esses dias, eu peguei pra ir lá no canal dela, pra ver como é que ela tava, se virando, com a quarentena e coisa e tal. E aí, eu me interessei em ir no vídeo dele também. E vi muitos conteúdos legais lá também. Só que teve um conteúdo que me chamou a atenção. Que tava escrito assim, por que eu não estou mais postando vídeos? Aí eu fui, como no computador dá pra gente abrir várias páginas. Eu fui abrir a página dele, peguei todos os vídeos dele. Selecionei aquele que ele escreveu. Ignorem a cachorrada, gente. Pelo amor de Deus, não são meus. E aí, perguntaram pra ele, né? Por que que ele não postava mais vídeos? Por que que ele tava postando mais no Instagram do que no YouTube? Aí ele explicou que o YouTube, num modo geral... Isso há um ano atrás. Ele explicou que o YouTube, num modo geral, estava diminuindo as visualizações. E tava diminuindo os inscritos. Então, o YouTube tava quebrando as pernas de todo mundo. Seja rico, seja pobre. Tava quebrando as pernas de todo mundo. Então, foi por isso que ele ficou desmotivado a fazer vídeo no YouTube. Só que aí, por outro lado, ele pensou assim... É, mas tem pessoas que não me seguem aqui no YouTube. Não, tem pessoas que não me seguem no Instagram. Tem pessoas que me seguem no YouTube. E eu ponho muito conteúdo lá no Instagram. Então, a visibilidade no Instagram, pra mim, tá sendo mais... Tô sendo motivado a postar mais no Instagram do que postar no YouTube. Só que aí, teve aquela coisa, né? Perguntaram pra ele por que que ele não tava mais postando vídeo no YouTube. E aí, ele... né? A gente sente no coração, assim, esse carinho que vocês têm, né? Aí, ele falou assim... Não, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar a postar. Só que eu vou postar duas a três vezes por semana. Assuntos diversos. Vlogs. Falar um pouquinho do meu trabalho, que ele é dentista. Falar um pouquinho da vida dele, que ele é pai. A experiência dele de ser pai e tal. Então, daí ele... E é isso que eu procuro ver nos outros canais. Se é só a gente que é humilde. Quer dizer, humilde não. A gente que é de renda baixa, pode-se dizer assim. Se é só nós que somos de renda baixa, que o YouTube está desmotivando. Não. As pessoas que têm grana também, porque ele... Graças a Deus, ele tem uma clínica de dentistas. Que é numa... Ele mora em São Paulo, é claro. Ele tem uma clínica dentária. Então, ele é dentista também. Só que, graças a Deus, ele conseguiu criar uma clínica. Onde ele tem vários profissionais dentistas lá, para atender os pacientes. Então, ele colocou uma... Ele colocou uma gerente lá, gerente financeira lá. E o que aconteceu? Como, acho que foi um ano e meio, dois anos, não sei. Eles tinham um bebê. Aí, quando o bebê completou dois anos, completou um ano, um ano e pouco. Eles tiveram outro. Planejaram ter outro. E aí, o outro, ele precisou ficar pelo menos uma semana em casa, para ajudar a esposa dele. Porque a esposa dele teve cesárea, tal. E, então, eles combinaram que eles iam se virar sozinhos com as crianças. Então, foi o que aconteceu. Eles ficaram uma semana sozinhos. Ele fez vlog da madrugada com os filhos, tudo. E, depois de uma semana, ele voltou. Porque ele tinha um paciente para ele atender. Mas, ele voltou para a clínica para gerenciar. E, no mais, o que ele pode fazer é trabalhar de casa. Então, tipo assim, ele vai uma ou duas vezes na clínica, ele atende os pacientes dele. E, depois, ele volta para casa e ele pode gerenciar a clínica dele. Graças a Deus, ele não depende do YouTube. Ele não depende do dinheiro do YouTube, graças a Deus. Então, ele pode trabalhar em casa, quando as crianças dormem, quando a esposa dele dorme. Ele aproveita que está em casa para ele cuidar das duas crianças junto com ela. E, aí, o resto, duas vezes por semana, duas ou três vezes por semana, ele vai para a clínica. E, o resto da semana, ele fica em casa. Então, tipo, terça e quinta, ele fica em casa. Então, ele curte os filhos dele, ele fica terça, quinta, sábado e domingo. Então, ele fica quatro dias em casa. E, ele trabalha três, entendeu? Então, eu vivo fazendo pesquisa sobre isso. Porque, eu falo aqui para vocês, né? Sobre o que está acontecendo no YouTube. E, isso daí que está acontecendo no YouTube, vem bem, vem um pouquinho antes da pandemia. Porque, é um ano atrás, né? Então, quando estava começando a pandemia lá na China, o YouTube já estava tendo os reflexos nas visualizações, nas inscrições, né? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Não é só eu, não é só canal de culinária, não é só canal de receitas de sabão que está sendo afetado. Está sendo afetado geral. Então, o que está acontecendo? A gente está aqui por amor, né? Não é nem por dinheiro, entendeu? Porque, só quem tem capital de giro bem grande mesmo, está podendo sustentar o canal sem esperar um pagamento absurdo. Sem esperar um lucro. Um lucro ótimo, entendeu? Então, é isso que eu tinha que falar para vocês por agora. E o restante que eu tinha que falar para vocês, negócio lá da escola, que eu estava vendo outra youtuber também falando que talvez mandasse os filhos dela para a escola, talvez não. Ela decidiu que ela não vai mandar os filhos dela para a escola, porque a filha dela mais velha, deve ter aqui uns 15 anos, a filha dela mais velha não aprendeu nada nas aulas online. Então, ela não quer ir para a escola, porque ela não conseguiu aprender nada. Então, ela falou, mãe, eu não quero voltar para a aula em outubro. E os dois pequenos também não aprenderam nada. Então, ela falou, para que eu vou arriscar a saúde dos meus filhos antes de chegar a vacina? Então, ela falou, não, enquanto não chegar a vacina, eu não vou mandar nenhum dos meus três filhos para a escola. Porque, enquanto não voltar 100% imune para a escola, não dá para confiar em colocar os nossos filhos na escola com tranquilidade. Então, eu concordo plenamente com isso e eu estou vendo muito o YouTube, eu não estou mais assistindo televisão, eu estou vendo muito o YouTube, estou indo em vários canais para ver o que está acontecendo, o que as pessoas estão achando disso, entendeu? Então, é isso pessoal, o vlog de hoje eu vou terminando aqui. Eu não pus os comentários do vlog de hoje, gente, porque como eu estou postando vídeos, estou tentando postar vídeos todos os dias de novo. Então, quando eu tiver uma quantidade boa de comentários para me mandar beijo, aí eu faço e aí eu coloco o vlog assim e coloco, entre parênteses, eu coloco assim, comentários. Aí vocês vão ver que eu li o comentário de vocês e que vocês vão estar na telinha do meu vlog, tá bom? Eu vou terminar o vlog por aqui hoje, porque se ficar muito cumprido, o YouTube vai pegar no meu pé também, tá? E aí eu não vou ter um retorno bom, tá bom? Mas é o que eu falo, faço vídeo pequeno, mas tipo, estou fazendo vídeo hoje, que é segunda-feira, vocês vão ver amanhã à tarde. Então, dá tempo de eu fazer o vídeo tranquilamente hoje, enviar o vídeo tranquilamente hoje, programar amanhã cedo, já começar outro. Então, para mim, fica mais tranquilo e eu quero que vocês tenham uma coisa de qualidade. Então, para mim, fica mais tranquilo. E vocês, né, estão na minha vida todos os dias, porque se eu postar todos os dias vídeos, todos os dias eu vou ter comentário. E é isso que eu gosto. Eu gosto de muito comentário, eu gosto de muito like. Gente, olha a mão da pessoa como está gordinha. É por causa da 365 tena, não é quarentena, é 365 tena, tá? Achei o nome. Então, ó, se você chegou até o final desse vlog e você gostou, então clica no joinha para ajudar a Beth no canal, tá bom? Se você gostou desse vlog, se inscreve aqui no canal, tá bom? Ativa as notificações também, tá bom? E não esqueçam, pessoal, a gente é tanto cachorro latim que eu fico doida, tem hora. Gente do céu, pelo amor de Deus. E não esqueçam, pessoal, orem por mim e pela minha família, assim como eu oro por vocês também. Porque eu oro para cada inscrito meu, tá bom? Então, um beijo, um beijo enorme no coração. Então, fiquem com Deus, na santa paz de Deus e até amanhã. Tchau!